2022 começou. Ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, que ano difícil. É um ano em que as pessoas vão ter que se posicionar. Não tem jeito, não tem para onde correr. E parece que já começaram a escolher o lado. E, graças a Deus, o lado certo. Gostaria de compartilhar uma notícia com vocês que tem a ver com a minha denominação, a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu vou ler essa notícia no site da esquerda, no Carta Capital. Igreja Universal diz que não é possível ser cristão e de esquerda. Aleluia! Sim, nós acordamos. Vou ler o resto da matéria para vocês. A Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, publicou um texto, esse ensaio oficial, no domingo dia 23, no qual afirma que um cristão de verdade não pode nem deve compactuar com ideias esquerdistas. O texto apócrifo argumenta que a esquerda prega contra o casamento convencional e destrói a rede de apoio familiar para salvar o povo usando um assistencialismo manipulador. A esquerda está dizendo que este texto é apócrifo porque, segundo a esquerda, eles não fazem nada disso. Segundo a esquerda, eles não pregam contra o casamento convencional, eles não pregam contra a família. Mas eu queria tanto dividir esse vídeo com vocês. Na minha concepção não existe forma revolucionária de fazer família. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Aliás, eu quero fazer uma ressalva para a galera da esquerda que está muito chateadinha com esse texto. Esse texto não é de hoje, não. Ele pode ter sido postado hoje, ontem. Mas esse texto é mais antigo do que você pensa. Esse texto faz parte de um vídeo gravado pelo bispo Renato Cardoso antes das eleições de 2020. Gente, vocês então da esquerda, vocês estão atrasados para reclamarem disso. Eu sei que vai aparecer gente dizendo o seguinte. Ah, Dani, mas há anos atrás a igreja apoiou o Lula. Eu sei. Eu sei. Mas muitos que hoje apoiam o Jair, que são verdadeiramente conservadores, muitos também já foram enganados pelo PT. Muitos já foram enganados pelo Lula e pela esquerda. Agora que nós já sabemos de tudo aquilo que a esquerda quer fazer, nós não podemos ficar do lado deles. Nunca mais. Eu, como membro da igreja, parabenizo esta iniciativa de tomar uma posição. E eu espero que os nossos irmãos em Cristo, de outras denominações, façam mesmo.